Agora, galera, nós indo para o Ica Fazer uma comprinha básica Tijolo e Felipinha ali Gaúcho aí E eu de garupa Aqui é o estabelecimento Onde nós fazemos nossas compras Galera, tudo aí Estacionamento básico Suécos aí Cada um deixando seu automóvel Agora é a hora melhor E aí, Gaúcho Vai comprar lá pra casa Falta lá de capão Queijo Margarina Aquela lasanha básica, né Vamos lá Cheguei O que vocês estão vendo A gente manda aqui, essa porcaria Eu acho que vocês estão perdidos Eu acho que vocês estão perdidos Quase, quase Chega bom? Tá bom Agora o nosso pão E aí, Tijolo Comprando muito aí Comprando muito aí Tchau.